Nenhuma possibilidade de cancelamento do Enem, já afirmamos ontem, todo o processo de investigação que apura tentativas de fraude no Enem foi deflagrado a partir de uma articulação da Polícia Federal com o Inep. O Inep atuou para identificar potenciais fraudadores e potenciais beneficiários das fraudes. E, evidentemente, o resultado dessa investigação é o que está sendo apurado do próprio inquérito, dos inquéritos que envolvem a liderança da própria Polícia Federal. E isso para essa próxima prova que você aguardou esse fim de semana? Tem também o mesmo problema? Foi identificado alguma coisa? Bom, o processo de monitoramento de atuação visando o combate a tentativas de fraudes pelo Inep com o apoio direto e a atuação da Polícia Federal é permanente. Então, efetivamente, os órgãos do Ministério da Educação, especialmente o Inep, junto com a Polícia Federal, atuarão neste sábado e domingo para que a gente possa identificar qualquer tentativa nessa direção, sabendo que quem for pego será desclassificado, eliminado do Enem e punido de acordo com a legislação criminal vigente. O que é a reforma do ensino médio do Enem? Bem, foi aprovada na Comissão Especial do Congresso Nacional nesta semana e na próxima semana eu creio que a medida provisória deve ser apreciada pela Câmara Federal. Será a primeira etapa para a votação pelo Parlamento Brasileiro. Então, eu estimo que brevemente nós vamos ter a votação e a finalização da precessão no Parlamento do novo modelo de ensino médio brasileiro. Legenda Adriana Zanotto